Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje é exatamente 15 de maio de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos e acredito finalizarmos essa obra espetacular intitulada O que é o Espiritismo? Muito bem meninas, esse trabalho é conduzido pela tia Mita, pela tia Carla, mas vamos envolver a nossa tia Carla para fazer a nossa prece de gratidão. E finalizando essa obra, Mestre Jesus, te agradecemos a oportunidade de podermos ir da primeira questão até a última. Estamos juntos, compartilhando esses momentos fraternos e amigos. Toda a tua orientação, a tua guia, te agradecemos. Ajuda-nos a não esquecer essas lições, a sempre nos lembrarmos que este mundo é uma passagem e que iremos logo logo estar na vida real, a vida espiritual, que aqui aprendemos tantas lições. Obrigada Mestre e até o nosso próximo estudo, também contamos com a tua ajuda, sempre com o teu guia e a tua misericórdia para conosco. Que assim seja. Questão 160 Em que consistem os sofrimentos da alma depois da morte? Irão as almas criminosas ser torturadas em chamas materiais? A igreja reconhece perfeitamente hoje que o fogo do inferno é todo moral e não material. Porém, não define a natureza dos sofrimentos. As comunicações espíritas colocam os sofrimentos sob os nossos olhos e por esse meio podemos apreciá-los e convencernos de que, apesar de não serem o resultado de um fogo material, que efetivamente não poderia queimar almas imateriais. Eles, nem por isso, deixam de ser mais terríveis em certos casos. Essas penas não são uniformes, variam infinitamente segundo a natureza e o grau das faltas cometidas, sendo quase sempre essas mesmas faltas o instrumento do seu castigo. É assim que certos assassinos são obrigados a conservarem-se no próprio lugar do crime e a contemplar suas vítimas incessantemente. Que o homem de gostos sensuais e materiais conserva estes pendores juntamente com a impossibilidade de satisfazê-los, o que lhe é uma tortura. Em uma palavra, não há um defeito, uma imperfeição moral, um ato mau que não tenha no mundo espiritual seu reverso e suas consequências naturais. E, para isso, não há necessidade de um lugar determinado e circunscrito. Onde quer que se ache o espírito perverso, o inferno estará com ele. Onde está gravada a lei de Deus, na consciência. Além dos sofrimentos espirituais, há as penas e provas materiais que o espírito, se não está depurado, experimenta numa nova encarnação, na qual é colocada em condições de sofrer o que fez a outra em sofrer. De ser humilhado, se foi orgulhoso, miserável, se avarento, infeliz com seus filhos, se foi mau filho e etc. Como dissemos, a terra é um dos lugares de exílio e de expiação, um purgatório para os espíritos dessa natureza, do qual cada um se pode libertar, melhorando-se suficientemente para merecer habitação em mundo melhor. Bom, como ele já disse, vamos começar de trás para frente, né? Como é que a gente se melhora? Pela vontade, pelo esforço de chegar ao objetivo do melhoramento moral. E quando ele pergunta, né, dos sofredores, os criminosos, serão torturados em chamas materiais. Primeira coisa, se perder o corpo, não há de ter um lugar material com fogo material. Eu acho que todos nós já sabemos, quando a gente tem um problema, uma dificuldade, uma angústia, né? Uma dor interna, que a gente não sabe nomear, que não tem o físico, ela dói muito mais que se fosse no físico. Então, a dor moral, ela é muito mais, vamos dizer assim, excruciante e pungente do que se fosse física. E onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Onde quer que estejamos, a nossa consciência estará conosco. Então, não precisa ter um lugar circunscrito. E ele vai dizendo que as penas, né, e eu vou colocar penas entre aspas, porque a lei de Deus não é de punição, é de educação. Então, a educação vem conforme o que o espírito precisa ser educado. Se a pessoa, ele diz, olha, você fica perto do... o avarento fica perto dos seus tesouros, o que é ligado a sexo vai procurar isso. Então, a gente, ao desencarnar, a gente não muda, a gente não fica outra pessoa. A gente continua com os mesmos desejos, com as mesmas aspirações. É bem bacana, e o Allan Kardec é bem didático, eu fico pensando quantas vezes ele não repetiu isso. Os espíritos nada mais são que as almas dos homens despojadas do seu invólucro corporal. Como se tivessem deixado uma roupa e foram... E aí é bonito ouvir o Alberto Almeida dizendo, né, não existe vida e morte, existe vida no corpo e vida fora do corpo. Então, é um contínuo. A gente não morre aí em outra vida, não. Você está vivo com o corpo e vivo sem o corpo. E você vai ser a mesma pessoa dos dois, nas duas situações, com corpo físico e sem corpo físico. Os seus defeitos, as suas, vamos dizer assim, imperfeições, né, como diz o Pai Nosso, né, livrai-nos do mal. Quando ele diz para livrai-nos do mal, é que para a gente possa se educar, né, educar cada imperfeição para se tornar perfectível. E assim a gente vai. O professor Allan Kardec, que é a massa humana, tem a crença do céu e do inferno. E quando se fala em inferno, se fala em chamas que te queimam e que tu fica ali ardendo por toda uma eternidade. Porque não existe como tu sair dali, uma vez que tu estás no inferno. Então, parece assim algo tenebroso. Então, o Espiritismo nos ensina isso na condição de terceira revelação? Não. Não, não ensina isso. E o que ele ensina? Algo muito pior. Porque uma coisa é um fogo que te queima externamente. A outra coisa é a tua consciência te queimando. Dói muito mais do que qualquer chama. Aí a Carla está dizendo, mas tia não é eterno. Quando a gente fala na eternidade das chamas, aí a gente tem que entender essa metáfora da eternidade. Quando você está sentindo uma dor, qual é a sensação que tu tem? Passa nunca. Não passa nunca. Parece que aquilo não tem fim. É uma eternidade. Então, a dor moral, eu gosto sempre, porque me chamou, uma das comunicações que me chamou muita atenção, o Espírito carregava tanta dor moral, que ele lamentava como um animal. Ele dizia, eu só quero morrer. Eu não quero existir. Será que eu não posso morrer? Eu não quero mais pensar. Entende? Tamanha a dor que essa criatura trazia dentro de si, esse ser, esse irmão. Então, o espiritismo, o fato dele dizer, não existe esse inferno que a igreja nos ensinou, isso não quer dizer que beleza, não. Isso quer dizer que a dor é muito maior do que um fogo, que é realmente a dor moral. Então, você imagina o que é você ter matado alguém? Vamos pegar o livro Mensageiros. Uma senhora que matou o esposo, esquartejou, colocou dentro de um saco, dentro de um carrinho de mão, levou até o trilho do trem e ali ela jogou os pedaços para o trem estraçalhar. Ninguém na Terra descobriu esse assassinato. Ela estava hoje no mundo espiritual, em estado de sono profundo, mas vivendo o inferno. Porque quando o André Luiz entrou no psiquismo dela, ela via constantemente a cena do assassinato. Me diz se isso não é pior do que uma chama que está queimando? Porque a chama que queima, ai, 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 é a dor física, gente. Nós estamos falando aqui de dores morais. Então, o espiritismo, é como se dissesse assim, ele nos dá uma chamada muito maior. E como diz o professor Allan Kardec aqui no final, o fato de você passar por esse sofrimento no mundo espiritual, porque quando a gente está aqui na Terra, a gente apronta e não é pouco. A gente abusa muito. E é, obviamente, que tem nível de abuso aí, né? Ainda há pouco lemos, na revista Espírita, em que o professor Allan Kardec nos fala que os operários, quando estudaram espiritismo, começaram a entender que estar numa encarnação, na riqueza, no poder, é muito mais perigosa do que na pobreza. Então, você imagina o que é o número de pessoas que reencarnaram com o poder, com a riqueza, irmãos, e que exploram, abusam, abusam, roubam, desviam. Então, parece que tudo isso vai ficar impune, que tudo não é, gente. E quando você faz o que se faz, quando a gente vai totalmente contra as leis que regem o universo, a pessoa não quer parar para pensar que ela vai morrer, que o corpo vai perecer, a pessoa vai ter que deixar tudo o que ela idealizou como sendo o próprio Deus, porque essas pessoas acabam, quando estão no poder, ou até mesmo na riqueza, tem a certeza que é Deus. Então, ao sair do corpo, terão que prestar conta. Então, tu imagina o que é tu matar uma pessoa. Agora, imagina o que é a alma humanidade. Então, não existe absolutamente nada que a gente venha fazer que a gente não vá sofrer. Então, a desencarnação, o retorno à parte espiritual é o acerto de contas. Resolveu tudo? Não. Tu só pegou aí a ponta do iceberg. Agora, você vai voltar para a carne e vai viver o que você fez outro passar. Esse é o processo da expiação. Acabou depois que espiou? Não. Você só sentiu a dor que você fez o outro passar. Agora, você vai reparar numa nova encarnação, reparar o mal que você fez. Reparar. Então, isso é uma eternidade. Isso é uma eternidade. Entende? Então, o fato de o Espiritismo dizer, nós não acreditamos. Não é outra palavra acreditar. Porque acreditar, eu acredito hoje na manhã, eu deixo de acreditar. Nós sabemos que não existe inferno. Não esse que foi pintado. Mas nós sabemos, sim, que existe um inferno da consciência. E o juiz severo. Por quê? Como disse a Carla. A lei está escrita na? Consciência. Consciência. Tem como eu fugir da minha própria consciência? Não tem, gente. Por mais... Porque quando a gente diz assim, a lei está escrita na consciência, aí tem muita gente assim, que não conseguiu interpretar, e diz assim, ah, tia, tem muita gente que apagou da consciência. Não é isso, gente. O está escrito na consciência é, a lei está aí. Tu vai fazer ou não, tu tem o teu livre-arbítrio. Mas tudo o que tu fizeres estará subordinado a essa lei que já está dentro de ti. Então eu não preciso de ninguém dizendo e me acusando, tu estás errado. Porque a lei está em mim, eu sei que está errado. E eu vou me cobrar. Olha, é Deus, gente. Nós estamos falando de Deus, do nosso Pai. Olha a inteligência suprema colocando a lei na própria consciência dos seus filhos e os próprios filhos se julgando e se punindo. Quem com ferro fere, com ferro será ferida. E não tem como eu ludibriar a minha própria consciência. Não tem, gente. Não tem. O que a gente faz aqui na Terra? Tia, tem muita gente ludibriando. Não. Quando a gente começa a fazer coisas que a gente sabe que é errado, a gente tem que fugir para as drogas. Entender-se? Lícitas ou ilícitas. Meus irmãos, tem muita gente que só consegue dormir com medicação. Tem muita gente que para dar risada tem que tomar boas garrafas de álcool. Tem muita gente aí cheirando cocaína para esquecer por um tempo só a própria consciência. Então isso já é o indício das dores que se carregam. Entende? Não consegue se divertir se não tiver tomado o álcool ou cheirado um pó ou qualquer outro tipo de drogas que existem hoje. Porque não se vive feliz com a consciência pesada. E todo mundo sabe. Não existe. Ninguém precisa sentar no banco para ouvir a lei de Deus. Ela já está em nós. Não está escrito no caderno. O caderno é só para lembrar. Os livros são para lembrar. Os profetas é para lembrar. Porque ela já está em nós. E o fato dela estar em nós, se eu faço o contrário, a punição é uma lei natural. A autopunição. Ficou claro isso, gente? Então, era muito mais fácil o inferno lá pegando fogo. Do que é a consciência pegando fogo. Vocês já viveram essa experiência de fazer algo? Que você... E olha, algo é coisa pouca. Às vezes uma palavra que a gente fala que a gente se arrepende. Puxa, o que eu falei? Aquilo? Como é que você fica? Não dá um mal-estar aqui dentro? Você não sente assim? Dá um negócio? Não tem vontade de voltar a engolir de novo, né? Você fica numa inquietação, num negócio. E isso num grau bem pequeno. Isso daí é só a pontinha do iceberg. Para a gente entender o que se chama dor moral. 161. Aprece. Será útil às almas sofredoras? Todos os bons espíritos a recomendam. E os imperfeitos a pedem como meio de aliviar os seus sofrimentos. A alma, por quem se pede, experimenta um consolo. Porque se vê na prece um testemunho de interesse. E o infeliz é sempre consolado quando encontra pessoas que compartilham de suas dores. De outro lado, pela prece, o exortamos ao arrependimento e ao desejo de fazer o necessário para ser feliz. É neste sentido que se pode abreviar-lhes as penas, quando ele, de seu lado, o favorece com a sua boa vontade. Serve tanto para encarnados como para desencarnados. Ele começa dizendo todos. Eu gosto de um texto da Joana de Ângeles, que até estudei com a tia, Quando ela diz, era, deveria ser a nossa primeira atitude diante de uma dificuldade, diante de um problema. Recorrer à prece e esperar, fazendo a nossa parte, é claro, mas recorrer à prece para ver os caminhos e as possibilidades. Mas ela continua, geralmente é a última coisa que vocês utilizam. Se soubessem o benefício da prece, dela não se desviariam. E como a gente se desvia, né? Então, para a gente ficar, isso eu peguei para mim, né? De fazer a prece, e a prece é o alimento da alma. E é uma coisa que você não improvisa. Se você não está acostumado a ter esse intercâmbio com o mundo espiritual, E só o faz na hora da necessidade, na hora do aperreio, Sempre vai ser improvisado. Sempre vai ser um caminho que não é para os bons espíritos esse caminho. É para ti. Numa hora do desespero, acerenar o coração. Na hora de uma irritação, você saber fazer uma prece, saber calar, Isso é muita coisa. Estava lendo no Missionários da Luz, O André Luiz, em espírito, se irrita, e o outro diz, André, para. Um minuto pode nos levar séculos para frente. Então, a gente se descuida da prece, comumente. E ele está dizendo aqui que isso é imprescindível. É verdade. E como a gente vai fazer o estudo da obra Memórias do Suicida, Lá nós vamos aprender bastante. Porque é que ele fala, devemos, né? A prece será útil às almas sofridoras. E o que a gente aprende na obra Memórias do Suicida? Quando você ora para um suicida, Naquele momento que tu pensa, que tu reflete, Ele sente, por um momento, um alívio. Então, vamos pegar assim de uma forma bem distante. Aqui em Manaus, é muito quente. E o mês de agosto e setembro, As paredes das casas ficam pegando fogo. Para as pessoas que moram fora terem ideia, né? Então, a gente acaba sendo movida realmente por ar-condicionado. Senão, você passa mal, porque cai a pressão. A minha, então, que é baixa, cai rapidinho. Daqui a pouco, eu já estou desmaiando. Só para a gente ter uma ideia. E quando, de repente, você está andando nesse sol quente, Que aparece uma nuvem. E que passa aquele vento geladozinho, Aquele vento fresquinho. Gente, aquilo... É o menor que seja. É o menor que seja. Aquilo te dá um alívio. Gelado, não, né? Aqui é um bafo, que a gente diz, né? Mas vamos supor que vem aquele ventinho. Gente, para quem mora fora de Manaus, Sabe quando você está assando alguma coisa dentro do fogão? Que aí você abre a porta e vem aquele bafo quente? É aquilo. É, para você ter uma ideia. A gente está, de repente, no ar-condicionado. Quando a gente sai do ar-condicionado, Por isso que a gente acaba adoecendo muito, né? A gente sempre sente esse bafo, né? Do fogão que a gente diz. Então, quando vem aquela nuvem, Você está andando. Imagina você andando. Esse sol quente. E aí vem aquela nuvem. Nossa, aquilo dá um alívio. Aí vem aquele... Se vier, né? Aquele ventinho pronto. Você se sente no céu. É um alívio. Então, o suicida, Quando ele escuta, Ele não escuta, Mas quando ele sente alguém o chamando em oração, Porque a oração é uma evocação, Ele, por alguns segundos, Ele sente um alívio. Por quê? Porque o suicida, Ele se debate constantemente, Conforme o ato praticado. Então, se é um tiro, Ele vê constantemente, Aquele tiro e o sangue escorrendo. Se é um enforcado, Ele está constantemente, Tentando tirar aquela corda do pescoço. Então, se se jogou, Meio aos trens, Ele tenta unir os pedaços do próprio corpo. Então, é algo muito doloroso. E à medida que as pessoas vão orando, Eles vão sentir do alívio. Aqueles que se jogam das pontes, Se jogam de prédio, Ele se vê constantemente se jogando, Caindo, caindo, caindo. E ali, temporariamente, Ele é como se ele parasse de cair. Você tem noção do que é Para alguns segundos, Para quem está há anos caindo? E o suicídio é o crime mais hediondo, Que é contra a própria vida. No ato de extrema rebeldia a Deus, Se não é do meu jeito, Eu me mato. Então, devemos sim orar Por todos os sofredores. A gente pega a própria revista espírita, Né, Mita e Carla? Aquele caso daquela casa mal-assombrada. Você lembra, Mita? Conta para a gente. Castelo lá. Castelo da Rei. Ele assombrava o local, De onde, Depois a gente vai saber que ele não podia, Ele não conseguia se ausentar da casa. Estava preso. Ele disse que várias vezes ele tentou, Mas quando ele saía da casa, Ele caía numa escuridão total, Que ele não conseguia avançar. E ele já estava preso nesse local. E ele matou, acho que a esposa. Há mais de 200 anos. A esposa e o irmão, né? Ele matou primeiro o irmão, E depois a esposa. E não descobriram o crime dele. Mas ele ficou preso. E na casa ele não conseguia sair. A casa era tida como mal-assombrada. E realmente ele, Às vezes, Se chegou a materializar Para agredir as pessoas na casa. E o Kardec evocou, Mas era um espírito sofredor, Que aparecia com as roupas sujas de sangue, Um punhal na mão. E ele não conseguia nem escrever. E uma das assistentes Da reunião espírita Começou a orar por ele. Inclusive a evocá-lo Em casa, particularmente. E ele foi melhorando. Só por conta das orações. Ele disse, Ninguém tinha orado por mim. Nunca ninguém orou por mim. Já que a gente vai estudar Memórias do Suicida, Eu tenho uma simpatia Por Ivone do Amaral Pereira. E ela tinha uma vida muito reclusa E muito sofrida. E ela tinha por hábito, Naquela época tinha jornal, Ela anotava o nome das pessoas Que antigamente botava, né? Quem morreu, Que se suicidou. E ela anotava num caderno. E toda noite ela orava Por essas pessoas Que saiam no jornal, Quem morreu, Que tudo mais. E ela disse que várias vezes Vários vinham Agradecer Que foi através das preces delas Que eles começaram A melhorar. E diziam pra ela assim Preitos de gratidão Eterna. Que se ela precisasse, Eles podiam contar Com a ajuda deles E etc e tal. Lindo isso, né? Vamos pra última, né? Vamos finalizar. 162 Última questão De o que é o espiritismo Tantas lições E olha, gente, Vale a pena A biografia do Kardec A gente se emociona. 162 Em que consistem Os gozos das almas felizes? Passam elas A eternidade Em contemplação? A justiça quer Que a recompensa Seja proporcional Ao mérito Como a punição A gravidade da falta. Há, pois, Graus infinitos Nos gozos da alma Desde o instante Em que ela entra No caminho do bem Até aquele Em que atinge A perfeição A felicidade Dos bons espíritos Consiste em conhecer Todas as coisas Não sentir ódio Nem ciúme Nem inveja Nem ambição Nem qualquer das paixões Que desgraçam os homens O amor que os une É, para os bons espíritos A fonte de suprema felicidade Pois não experimento As necessidades Nem os sofrimentos Nem as angústias Da vida material O estado de contemplação Perpétua Seria uma felicidade Estúpida e monótona Seria a aventura Do egoísta Uma existência Interminavelmente inútil A vida espiritual É ao contrário De uma atividade Incessante Pelas missões Que os espíritos Recebem do ser supremo De serem seus agentes No governo do universo Missões essas Proporcionadas Ao seu adiantamento E cujo desempenho Os torna felizes Porque eles fornecem Ocasiões de serem úteis E de fazerem úteis Gente E tem muito material Que a gente tem que te caro Já quer fazer palestra Gente Imagina Jesus Te pedindo uma coisa Imagina Tu ia dizer não pra ele Tu ia fazer do maior Com o maior gosto Somente pessoas Extremamente arraigadas Ainda A matéria E na matéria A preguiça Pra achar que Contemplação eterna É coisa legal Imagina tu ficar Um dia todo Vinte e quatro horas Um mês Cinco meses Anos Só Vendo o mar E tomando água de coco Em que hora Tu ia dizer Meu Deus Só não aguento Mais guarulho desse mar Eu quero fazer uma coisa É igual assim Sabe quando você vai Pra um jantar espetacular Que tem aquelas comidas deliciosas Que você Ai que delícia Você come aquilo Mas se aquele jantar Se aquele tipo de comida sofisticada For todos os dias Tu não vai suportar Vai chegar uma hora Que tu vai querer O arroz fritinho Com feijão E uma carne guisada E um ovinho E um franguinho guisado Sem nada de rococó Sem nenhum creme de nada Não é verdade? Por exemplo Eu amo o vatapá Mas se eu começar a comer Vatapá todo dia Eu vou deixar de amar o vatapá Amo o creme de camarão Que a Aramita faz Mas se eu comer todos os dias Vai perder o gosto Adoro o pão de mel Adoro o pão de mel da Carlinha Mas se eu comer todos os dias Não vai dar Amo o bolo da Rondelli Que afanaram o bolo todinho Mas se eu for comer esse bolo Todos os dias Então imagina uma eternidade Sem fazer nada Contrapõe a fala do nosso Senhor Jesus Quando diz Meu pai trabalha Eu também trabalho Então você fica Um eternamente pegando fogo Queimando Virando churrasco E o outro só Olhando pro nada Porque seria um céu de beatitude De contemplação E aí como é que você tá contemplando? E a gente pega Jesus daqui Que ele não iria sair Enquanto houvesse uma lágrima Trabalhando Então eu acho que já é tempo Da gente repensar E entender sim Que a gente vai pro mundo espiritual E graças a Deus Tem bastante trabalho Na questão 558 Do livro dos espíritos Eles dizem que a vida espiritual É uma ocupação contínua Mas nada tem de penosa Como a vida na terra E ele diz Que a felicidade dos espíritos Conhecer Conhecer todas as coisas Se a gente quando lê aqui Nos nossos estudos Imagina quando a gente tava estudando Me lembrei o dia mais emocionante A gente tava no Ave Cristo A tia Senas do próximo capítulo Todo mundo Por quê? Porque é emocionante estudar Aprender Conhecer coisas novas Experimentar essas coisas novas Se funcionam Olha, quando a gente lê a série André Luiz A gente vê o fascínio que ele fica Meu Deus, eu não conhecia isso Meu Deus, como é que isso acontece? E aí os instrutores foram aparecendo E ensinando Só uma mente ainda ligada Muito à matéria E à preguiça Pra achar que uma vida de contemplação É o melhor E também não ia fazer sentido A gente aprender Se aperfeiçoar Pra no final fazer nada Totalmente contraproducente Nenhuma pessoa Nenhum humano é capaz de pensar Isso que dirá Deus Vocês vão aprender, aprender Vão chegar, atender a perfeição E depois, nada Pega isso e joga no lixo Você espera pra pensar Por exemplo, nós estamos no ano de 2023 Só da era cristã Então imagina a gente morrendo A 2023 anos Gente Todo mundo parado Esse tempo todinho E quem morreu lá antes de Cristo? Porque eu posso falar Em Sócrates, 500 antes de Cristo Existia gente morrendo Então, gente Esse povo tá esse tempo todo Queimando e fazendo nada Queimando e fazendo nada Será que eles ficam assistindo Esquitando e queimando? É É Vamos contemplar ali É Então não dá Não dá pra gente pensar nisso E graças a Deus A gente hoje sabe Da reencarnação E sabemos também Desse trabalho No mundo espiritual Eu acho que dá vontade De chegar no mundo espiritual E se recuperar logo E uma vassoura aí pra mim Tem uma vassoura E um paninho Posso limpar Não tem problema nenhum Hoje perguntaram de novo pra mim Eu saindo Qual é a sua área? Eu cozinho Vou botar uma coisa pra vocês Que é pra gente ter uma ideia Que como pra mim Resolviu Quando eu era adolescente A minha mãe botava a gente Pra cozinhar E eu quero dizer pra vocês Que eu odiava cozinhar Claro Eu tenho 14 irmãos Imagina cozinhar pra 14 pessoas É quase um inferno Era pena eterna Não ia passar nunca Então eu odiava cozinhar E eu dizia Ai, quando eu vou estudar bastante Que eu vou ter dinheiro E eu não vou querer Cozinhar nunca mais Mas um dia Eu passei dos 30 Eu passei dos 40 E parece que uma chave Fez um clique Assim Plict Né? Gente, eu voltei Eu paguei aula Pra aprender A cozinhar coisas diferentes E eu tenho A gente tem um sítio Quando a gente se reúne Gente, é uma alegria Aquela cozinha Cheia de mulher Todo mundo cozinhando É uma cozinha comunitária É uma alegria É uma satisfação Todo mundo quer fazer alguma coisa Todo mundo quer fazer a sua parte O que a gente faz? Diz aí Umas mandam Outras cortam Então assim É uma alegria É uma partilha E a gente brinca E ri E brinda Então eu fico imaginando No mundo espiritual Essa harmonia Se lá no nosso sítio Essa harmonia Essa coisa assim É uma coisa tranquila Quando a gente diz Assim Vamos no sítio Estilo formiguinhas Que assim As formiguinhas Se ajudam, né? Então todo mundo quer ir E é muito bacana Então no mundo espiritual É isso Essa comunhão de almas Onde a gente vai se reunir Pelas nossas tendências E pendências E os nossos amores E a gente vai dizer Bora lá no sítio Fazer uma Uma cozinhada legal E todo mundo Quer ir Fazer a sua parte Contribuir E quanto mais avançado A gente for Sabe quem vai pedir Missão pra gente? É Jesus É Depois é o pai, né? Jesus já faz Missão pro pai Os que vieram aqui Fizeram missão pra Jesus E todos devem dizer Não, Senhor Deixa comigo que eu vou Manda que eu Que tu queres Aí a gente vai aprender Igual o Paulo de Tarso Que já caindo do camelo E já levantando E dizer Que queres que eu faça Manda que eu obedeça Para finalizar a observação De Kardec Convidamos os adversários Do espiritismo E os que não admitem A reencarnação A darem Dos problemas acima Apresentados Uma solução Mais lógica Por outro princípio Qualquer Que não seja O da pluralidade Das existências Quem tiver Uma explicação melhor Apresente Que bom Que gostoso Meus amigos O propósito Do canal EOS Manaus É Estudar As obras Da codificação Estudar As obras Subsidiárias Psicografadas Por Francisco Cândido Xavier E para nós É um motivo Assim de muita Alegria Termos Completado O estudo Da obra O que é O espiritismo E agora Temos um propósito Estudar Também As obras Da senhora Ivone Pereira Do Amaral E se Deus nos permitir No nosso próximo encontro Estaremos iniciando O estudo da obra Memórias De um suicida Agradecemos aqui O trabalho Silencioso E anônimo Da nossa querida Letícia Que é responsável Pela edição Da obra O que é o espiritismo E ela mesmo Está sendo convidada Pelo Cristo Jesus Para fazer a edição Da obra Memórias De um suicida É um estudo Mais longo São quase Seiscentas páginas A gente Tudo indica Que nós vamos levar Aproximadamente Três anos Ou três anos e meio De estudo Dessa obra Eu vou pedir Para a nossa querida Rondelli Esse coração Materno Que nos acolhe Aqui sempre Com tanto carinho Aquela mãe Que não senta À mesa Que prepara Um cafezinho Que frita um ovo Que põe o pão Isso é coisa de coração De mãe No nosso lanche Aqui Ela vai fazer A nossa prece De encerramento Da obra O que é o espiritismo Querido amigo Jesus É com grande alegria O grande gratidão Que agradecemos A ti Por esta oportunidade De estudarmos Para evoluirmos Um pouquinho De que somos gratos Jesus Pela tua paciência Para conosco Porque quantas vezes Nós já te deixamos No meio do caminho Mas tu conheces Os nossos Corações De querer evoluir Um pouquinho Que seja Cada dia Envolve cada um De nós No teu amor Na tua bondade Envolvendo também Os nossos irmãos Que hoje Não poderam vir Envolvendo aqueles Que partiram hoje Para o mundo espiritual Envolvendo aqueles Que ainda caminham Nas sombras Porque ainda não te conhecem Jesus Obrigado De todo o coração Por esta oportunidade Maravilhosa Agradecemos As meninas Que conduzem O estudo Que é o espiritismo Que nós possamos Estar junto Para estudar Cada dia mais Obrigada Jesus Que isso seja Que todos podemos Obrigado Jesus Deus 代表 Perdi Forrest Perdi Quadrigo Perdi 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 Legenda Adriana Zanotto